E vamos para mais um unboxing aqui no nosso canal Eu espero que você tenha gostado dos últimos vídeos que a gente tem postado Vários unbox de outros produtos E a gente começou também uma série bem legal que vale muito a pena Vou deixar o linkzinho aqui no card Que é um comparativo de produto E o primeiro que a gente fez foi um comparativo de bacia acoplada E bacias convencionais Mas agora vamos para mais um unboxing de chuveiro Ontem a gente viu um unboxing de uma ducha de um chuveiro da Lorenzetti E hoje a gente vai ver um unboxing do chuveiro Hydra E esse chuveiro Thiago, está de cabeça para baixo? Não, né? E esse chuveiro aqui da Hydra Vocês devem olhar pelo nome, pela marca, pelo logo da marca Que faz parte da linha da Deca também A Hydra é uma das divisões da Deca Então a gente já percebe que o chuveiro tem qualidade e tem garantia também Vamos abrir esse produtinho aqui? Então a gente está abrindo aqui esse chuveiro Vamos começar a tirar? Olha que bacana Nossa! Eu vou falar que nem o Lucas aqui Olha também o ar desse chuveiro A gente tem uns crios aí bem separadinhos Então isso já proporciona aqui esse tamanho Um banho mais confortante mesmo Mais relaxante A gente tem aqui nessa pecinha Aonde sai a duchinha A famosa duchinha Aquela artezinha e na ponta tem a duchinha Vou mostrar para vocês E aonde a gente conecta aqui a base do chuveiro Deixa eu tirar esses plásticos de lado A gente tem aqui a base Que é muito simples também de conectar Os cabos, né gente? Vocês já conhecem aí Não precisa explicar tanto A gente tem a base aqui para conectar com essa peça Na base a gente vê aqui Também essa ducha Esse chuveiro É um chuveiro multi-temperatura Então você sai do nível 1, do nível 2 Para o 3, para o 4 Você não consegue escolher exato ali Sabe a temperatura que você quer Então você tem que ir pulando de nível mesmo Todo chuveiro multi-temperatura Quando você escutar esse termo É porque você tem definições Pré-definições ali para você escolher A gente pega a duchinha Olha que legal essa duchinha aqui Criança adora isso daqui Para dar banho nos pequenininhos aí É bem legal, né? A gente tem o cabo da duchinha, né? Lembra que eu mostrei para vocês Aqui, onde a gente conecta esse cabinho, tá? Então a gente conectou aqui E conectou na outra ponta A duchinha, tá? Ele tem aqui já preparado para o suporte Para você colocar o suportezinho na parede A gente tem a resistência Que também é muito simples de trocar A vida útil da resistência é muito boa Então a troca é esporádica mesmo, tá? E é muito simples também É só de encaixe Você encaixou a resistência aqui E depois conectou a peça Essa outra peça aqui Não vou fazer isso aqui agora no vídeo, tá? Mas é bem simples mesmo Outro detalhezinho aqui Nesse chuveiro Que é um detalhe bem legal Bem simples aí Da gente fazer a instalação É porque ele é de conectar Então você utiliza isso daqui Vou tirar esse papelzinho aqui Enrosca isso daqui Coloca a veda rosta aqui, né? Enrosca isso daqui lá no joelho Na saída de água lá, né? No ponto Onde está para você instalar a sua ducha O seu chuveiro Você enrosca ele E depois você vem com a ducha E só conecta E aqui tem uma travinha Você aperta Ela trava Está instalada Você não precisa ficar rodando ela aqui Que é uma vantagem Às vezes o teu chuveiro É muito perto do teto Você tem o pé direito baixo E isso é ruim, né? Esse é um dos problemas Que eu tinha lá em casa Quando não tinha esse modelinho De instalação aqui Então isso para mim É uma vantagem enorme Nesse chuveiro da Hydra, tá? Então, gente Todas essas pecinhas aqui Compõem esse chuveiro da Hydra Multitemperatura Oito temperaturas Que proporcionam um banho agradável E um banho reconfortante Depois daquele dia de trabalho cansativo, né? Fique ligado Dê um like se você tiver curtido esse vídeo Se inscreva no nosso canal E volte aqui amanhã Porque vai ter um vídeo bem legal para vocês Que vai ser uma disputa desse chuveiro Com o chuveiro que a gente falou ontem, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti